Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com o terceiro bloco do Bandeirada, Carlos Martins, informação do EderTech que a gente deixou passar no último bloco. Sim, sim, Chip Ganassi fecha projeto DPI para 2021. Ô, maravilha! Sim, sim, a Chip Ganassi fechou projeto, Rodrigo, com a Cadillac para 2021. Agora imagina, amiguinho, um trio com Scott Dixon, Jimmy Johnson e Sebastião Burdé para 2021, para as provas de longa duração. Na moral, você fala de Cadillac, eu vejo que Cadillac é só a coisa boa, cara. Cadillac é só a coisa boa, desde o Flipper, Cadillac é só a coisa boa. Concordo plenamente. Pessoas, Cadillac e Dinossauro, o melhor jogo da história. Ah, nossa senhora. Sim, opa, quem nunca. Quem nunca. Abraços rapidinho. Vocês querem mandar? Quero mandar, vou mandar para todos os meus colegas que concorreram à vaga de vereador nas mais variadas cidades aí pelo Brasil. Eu conheço a maioria dos projetos de todos, alguns eu só peguei pinceladas por cima. E, bom, eu quero parabenizar a todos. Entrar nesse meio é difícil, a gente sabe que é muita sujeira, muita pilantragem, muita roubalheira. Mas, mesmo assim, a gente vê pessoas que querem entrar para tentar mudar um tiquinho de nada, já é um motivo para nos deixar felizes. Sorte e sucesso para todos vocês, para os próximos passos dos planos de vida e de profissão para todos vocês. Abraço para o Carlos Sonseca, abraço para o pessoal da Superlive, abraço para o pessoal do Samba Rio. Abraço para o Fábio Marcondes, que haja voz para narrar muita coisa. Abraço também para todos os narradores. Não, para São Pedro eu não vou mandar abraço, São Pedro vai para o inferno. Faz trovelar. Eric e Carlos com vocês. Vem cá, o Rubens da Superlive, eu posso mandar ele cagar? Ele estava de zoeirinha hoje. Todo mundo faz isso, Eric. Tem que mandar ele fazer outra coisa. Não, hoje mais cedo ele, eu mandando um negócio lá, ele me chamou de Guilherme, de Alfredo e de... Gaspar. De Bernardo e Gaspar. Um salve muito carinhoso para a senhora sua mãe, tá? Tá, Rubens? Um salve muito carinhoso para a senhora sua mãe e o que é isso? Isso me lembrou na TV uma vez, o apresentador, chamando a apresentadora do jornal, me chamar de Valéria, começou a chamar de Vanessa. Aí a gente dentro do switcher, na parte operacional, começou... Oi, Verônica, como é que tá? Aí eu desci para arrumar o microfone e depois nela, falei... Tudo bem aí, Vanusa? Maldade! Sensacional. Carlos, tua vez. Bom, eu não tenho como não começar com os meus meninos favoritos, Dona Silvana, Dona Alice. A você que baixa o programa e ouve nas web rádios no meio da semana, ou você que ouve no YouTube, seja em qualquer canto. Para você que ainda está sofrendo lá no Amapá com energia, você que está na Travessia Santos-Guarujá, você que está na Marginal Tietê Pinheiros, ou então na Linha Amarela, você que está aqui em Campinas encarando trânsito na Anhanguera para ir ou voltar, ou então no sentido Santos-Gumão. Onde você estiver, aquele forte abraço, muito obrigado. E é aquela coisa, se na sua cidade tiver segundo turno e não souber quem escolher, analisa, analisa e não vota em branco, não. Se você votar em branco, você está corroborando com quem venceu e pode não ser sua escolha. Na dúvida, vira a esquerda. Também. Ô, Carlos, eu ia fazer uma piada maldosa, mas infelizmente, por ineficiência do setor privado, o pessoal no Amapá não vai ouvir nosso programa. Sabe o que é pior? O pior é que não, Rodrigo. Tem algumas, tem, saiu notícias que nos bairros de classe alta, lá a energia não faltou. Ah, então eu aproveito o embalo para mandar vocês da classe alta que votam contra o povo e patonga da mironga do cabuletê. Vamos para o sexta marcha? Antes que eu xingue mais alguém? Ih, memes, hein? Não, memes é o que fazem com a gente, Eric. Vamos lá, hora do sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha eu vou começar falando de rali. Deixa eu soltar a vinhentinha do rali, vamos lá. Rali! Rali porque é um extreme e fechou o contrato com a Globo. O contrato prevê transmissão das corridas, que deve ir para o Esporte TV e para as plataformas digitais. E a exibição dos conteúdos dos programas de TV aberta, programa de TV fechada, além da internet. Então, é mais um passo nessa filosofia nova que a Globo está querendo colocar nas suas programações. A gente sabe que é temporário, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. O caso é que a Extreme E vai ter destaque numa televisão aberta. Vamos girar a chavezinha. Até a hora que a gente perceber que não tem BR ganhando, aí eles abortam. Não, eu ia falar outra coisa, mas deixa eu ficar quieto. Já falei demais. Vamos agora para a NASCAR. Não necessariamente com essa velocidade toda, mas é a NASCAR Euro, que fez sua estreia em terras croatas. E o Carlos vai passar o resultado, né Carlos? Sim, sim, Rodrigo. Foi na etapa de Grobnik, onde na corrida um vencedor foi Stine Slongin, seguido de Giorgio Omad e Lassi Sorensen. Na corrida 2, alundei o Israelita ganhando, com o Loris Rezman em segundo e Lassi Sorensen em terceiro. Classificação. Alundei com 214, Lassi Sorensen em 200 e Jamarco Hercules em 192. Próxima etapa final no Circuito Ricardo Tormo, entre 3 e 6 de dezembro. E também, Rodrigo... Só para deixar claro rapidinho, que essa etapa de Valencia, aqueles ouvintes, é uma etapa dupla, então nós teremos quatro corridas. Quinta, sexta, sábado e domingo para definir o campeão. Verdade. E uma coisa, continuando com o NASCAR, nos Estados Unidos, na terra-mãe da categoria, Kurt Busch e Martin Truex Jr. testando nessa semana o Next Generation, seja no Oval de Charlotte como no Roval também, e os resultados foram bem surpreendentes, viu? Muito surpreendentes. E os dois pilotos gostaram bem do novo carro, que vai aparecer em 2022. Avançando para marcar o início de uma nova era na NASCAR. Hora do Endurance. Endurance. Está pensando que é só no EderTech que tem prova mítica? Eric Von Draxler com os resultados dos mil quilômetros de Paul Ricard do GT World Challenge, Eric. Exatamente, a etapa em Paul Ricard teve a vitória de Alessandro Pierguide, Tom Blomkvist e Comida Dugar, que venceram a corrida, seguido pelo carro pilotado por Matt Campbell, Patrick Piller e Mathieu Jaminet, e fechando o pódio, Denis Linde, Marco Materi e Andréa Caldarelli. O carro pilotado por Rodrigo Batista, Maxime Soler e Júlio Gunon não terminou a corrida. Aliás, Eric, só uma coisinha, é triste que eles foram os únicos brasileiros que correram nessa prova. Poderiam ter muito mais, só eles. Pois é, a Silver teve a vitória de Patrick Cujala, Federico Chandor e Alex McDowell, 14º no geral. A Pro-AM, vencida por Alexander West, Chris Goodwin e Marvin Kirch. Keith Hoffer, 20º no geral, e na AM, tem a Pro-AM que tem a AM, tem o posto da MPM ali, enfim. Sem propaganda para esse posto que é um lixo, mas tudo bem. Não sei, eu não tenho carro, não... Eu já tive um pendrive deles e só tive dor de cabeça. Vixi... Stephanie, Cribaldini, Felipe Châtelet e Nicolas Mislin venceram na AM, 29º no geral. Classificação final do campeonato, Alessandro Perguide com 79 pontos. Matt Kemp, Patrick Firet e Matheus Jamilé com 65 pontos. Sven Miller, Christian Engelhardt e Matheus Cairoli com 53 pontos. Felipe Praga aparece na 5ª posição com 52 pontos, né? Na Pro-AM, o Alexander West e Chris Goodwin fecharam com 92 pontos. Na AM, o Stephanie Cribaldini com 103. E na Silver? E na Silver? Eu falei, o Cujala, o Chandor e o McDowell com 78. Aí, agora sim. Eu tinha falado. Não tinha saído aqui. É porque tu não ouviu. Enfim, classificação total... Como assim, classificação total? Somado o Sprint com a Endurance. Ah, vocês querem encerrar com o meu juízo, né? Tá certo. Não. Claro que sim. Vamos lá. Eu acho brilhante que a categoria premia o campeão da Sprint, o campeão do Endurance, que foi o Pierre Guido. Da Sprint foi o Wirtz e o Drizmantor. E o campeão total. O campeão total. Temos o Timur Boguslavski com 137 pontos. O Charles Vertz e Drizmantor com 128. Rafael Martinhado com 127 pontos e meio. Na Silver, Ezequiel Pérez com Punk com 122 pontos e meio. Na Pro-M, Chris Frogate e Eduard Schieber. Né? Eduard Schieber. Não é o Ed Schieber, não, né? Não, não. É parente, mas não é o Ed Schieber. E o Eduard Schieber com 210 pontos. E não tem a M na Sprint. Não tem a M na Sprint. Próxima etapa, não sei. Não quero saber. Não. Próxima etapa, só ano que vem. Ótimo. Eu só caguei. Sensacional. E vai ser o início do campeonato com os mil quilômetros por ricar, se o campeonato tiver todo inteiro. Deixa eu dar uma passada agora nos caminhões. Solta a vinheta da Truck. Porque o campeonato europeu FIA Eurotruck Racing Championship não vai ter mais nenhuma etapa em 2020 e começaram a adiar demais e não sabia se ia ter Harama e não sabia se ia ter Mugello e não sabia se ia ter nada. Então a categoria resolveu sentar. Vamos para 2021 logo de uma vez. Não vai ter campeão em 2020. As duas etapas que aconteceram em Ungaro Ring e em Moste ficam apenas como provas disputadas em Moste e em Ungaro Ring. Valem os critérios de vitória, pontos para todos os pilotos, mas não tem campeão do mundo em 2020. Todo mundo focado no ano que vem. E o campeonato, segundo seus organizadores, promete muito mais mudanças. Hora da fórmula. Vamos para os monopostos. Monopostos. Não é uma fórmula qualquer, é a super fórmula japonesa, Eric Von Drexler. Vamos lá, super fórmula em Autópolis. Sabe aquela marca parecendo os carros da Benetton que eu tinha, que eu tinha miniatura e que coisa. É, aliás, tem uma... Eric, você vai saber. Que cidade fica o circuito? Caraca, eu esqueci. Queridos ouvintes, questão de prova, já teve jogo de Copa do Mundo lá na cidade. Vamos lá. No início do próximo bloco a gente fala. Fala os resultados, Eric. Vamos lá, então. A corrida é vencida por Tomoki Nodiri, seguida por Naoki Yamamoto e Padasuke Makino. Classificação, Oriô Riakawa com 51 pontos. Nickcast de 40, Tomoki Nodiri 36. Próxima etapa em Suzuka, 5, 6 de dezembro. Próxima etapa dupla, serão duas provas em Suzuka, faltam três para o fim do campeonato. Provavelmente pode ser que o Sérgio Sete Câmara corra, mas não sabemos ainda. Vamos para o... Tá com cara de que a última etapa é no Natal, né? Vai ser dia 14 de... vai ser dia 13 de dezembro, que vai ser em Fuji. Ah, tá. Não, essa termina em 2020 mesmo. Só o Super TC 2000 e uma que você vai falar daqui a pouco que vão emendar 2021 junto. Mas nós vamos começar agora com o turismo. Turismo. Turismo começando com o Carlos. E a final do BTCC? Sim, no circuito Brunshart, na configuração Indy. Prova número 1, venticida por Dan Kemmich, seguindo por Ashley Santos e Tom Ingram em terceiro. Na prova 2, Colin Turkington, com aquela BMW linda de morrer, foi penalizada em 2 segundos, por não reduzir velocidade e bandeira amarela, ganhando vantagem. Com isso, prova 2, vencida por Ashley Santos, segundo Tom Ingram em terceiro, Tom Ingram em terceiro, Dan Kemmich. Prova 3, vencida por Rory Asogueiro, que é Rory Butcher, seguindo por Tom Ingram em terceiro, Jake Hill. Essa definição caberia bem para alguns pilotos da NASCAR, né, Carlos? Verdade. Jake Hicks, que é o Logano? Calma. Por aí vai, né? Ah, tá, entendi. Também. Rex Fox! Classificação final, minha gente. Ashley Santos ganha o título com 350 pontos, Colin Turkington logo atrás com 336 e Dan Kemmich com 334. Segundo título pra... Só no ano que vem. Só no ano que vem, Ashley Santos vai dormir com seu segundo título na categoria, parabéns pra ele. Post Cup, Eric, a final do... da classe sprint. Gente, achei. E só pra constar, ô Rodrigo, eu tava... Antes de falar aqui, eu tava desenterrando uma foto aqui antiga do Autópolis, tinha ali pintado, né, o nome lá do negócio, numa das eras de escape lá, naquele formato antigo, que até apareceu os carros da Meriton, só foi apagado, mesmo em 2009, né, que isso aqui. Foi apagando com o tempo e ficou... Exatamente. Parece... parece... enfim. Post Cup Interlagos, a final, primeira corrida venceu por Enzo Elias, seguido por Alceu Feldman e Marçal Miller, com a vitória de Christian Moore na GT3. Ele também venceu na segunda corrida da GT3, mas na principal, segunda corrida venceu por Pedro Aguiar, seguido por Marçal Miller e Christian Rahn. Terceira corrida, vitória de Miguel Paludo, seguido por Enzo Elias, Ricardo Batista e Márcio Mauro, vencendo na GT3. Classificação final da carreira cup, Miguel Paludo, 198, Enzo Elias, 166, Marçal Miller, 161. O Nelson Marcondes, com 181 pontos, fechou o... Fechou o GT3, não? Fechou o GT3. Fechou o GT3. Fechou. Fechou, eu perguntei para o Rodrigo, cara, a gente se mete para pagar. Próxima etapa é Interlagos, que é a final do Endurance no dia 6 de dezembro. A Porsche Cup, Eric, ela não soma os campeonatos. O campeão da carreira cup é um, o campeão do Endurance é outro. Por isso que o Marcondes fecharia o campeonato hoje de qualquer jeito. Melhor. Hoje não, né, no domingo. E, bom, eu não tenho o que dizer, eu só rapidinho, antes do Carlos falar do turismo carreteira, parabéns para o Miguel Paludo, é um cara fora de série, sensacional, e que, meu Deus do céu, ele tinha que estar na NASCAR correndo. Ele é muito mais piloto que muito nocego que tem na NASCAR. Né, Deni Heming? Pois é, né, mas a categoria redneck, né, os de fora são execrados. Os de fora sempre são execrados, Dário Frankic que o diga. Turismo carreteira, Carlos. Sim, a prova em Buenos Aires, onde foi vencida por José Manuel Orceira, seguido de Mariano Werner, e em terceiro lugar, Cristiano Edesma. Classificação da Copa Ouro. Mariano Werner com 66, Juan Cruz Benvenuti com 50, e José Manuel Orceira com 47. Próxima etapa a confirmar no próximo dia 13 de dezembro. E tem piloto brasileiro que está voltando para a Stock Car. Sim, mas peraí, mas como assim, irmão? O cidadão não deixa nem eu soltar a trilha da Stock Car. Solta a vinheta. Tem vinheta. Deixa eu só falar do turismo carreteira. Ah, Rodrigo, não tem a classificação geral? Não, a partir do momento que começa a Copa Ouro, é a Copa Ouro quem define o campeão. O Orceira se lascou ano passado, porque ele fez mais pontos na fase principal, mas depois perdeu o título e agora ele quer dar o troco. Agora sim, Stock Car. Stock Car. Temos um ex-Fórmula 1 de volta, Carlos Martins. Temos o perfil massinha desaposentado no Twitter a toda. Felipe Massa será piloto da Stock Car em 2021 pela equipe de Rodolfo Matheus. Sim, ele vai andar. E o nome é de Gabriel Casabrande e Pedro Cardoso. Provavelmente pinte um terceiro carro, porque com certeza vai ter empresa pra caramba pra querer patrocinar esse carro. E eu acho bacana. Ele vai querer patrocinar o Zacarias. Não tem mais o que provar fora, fez o seu nome lá fora, chega, vai curtir a Rafaela e o filho. Tá certíssimo. Vai bater porta com o Barrichello? Não, eu fico chateado com pilotos como, por exemplo, Bruno Batista. O que mais? Diego Nunes. Que foram lá e voltaram muito cedo. Por não encontrar espaço lá fora. O Massa encontrou o seu espaço. Foi vice-campeão de Fórmula 1. Ganhou algumas corridas. Não lembro exatamente o nome. Eu falei algumas porque eu não lembro exatamente o número de quantas corridas ele ganhou. Fez seu nome na Ferrari, o Williams. Não tem o que lamentar de nada. Certíssimo. Agora é correr só pra se divertir mesmo. E vai divertir bastante. Vamos lá, povo. Só que nós vamos pro outro bloco. Vamos terminar esse bloco aqui. Daqui a pouco a gente tá de volta pro último bloco do nosso programa. Fica por aí que a gente já volta.